Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui hoje para contar um pouco do processo criativo por trás do projeto Tempo Eirado. Eu moro aqui em Jacareí há 15 anos e a primeira vez que eu vi as fotos antigas de Jacareí com lugares que eu conheço hoje, eu achei aquilo sensacional e logo me veio a ideia de um projeto. Um projeto que fosse feito com audiovisual, que a gente pudesse mostrar o antes e o agora, o depois, o hoje em dia. E aí me veio a ideia do Tempo Eirado, então o primeiro Tempo Eirado foi feito através da Lee, que é anos atrás, e a ideia foi pegar a foto antiga, fazer algumas animações que iam traçando o que é hoje em dia até se fundir na imagem de hoje em dia. E agora a gente fez o segundo projeto, através da Lei Aldir Blanc, com o apoio da Fundação Cultural de Jacareí. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora, nesse vídeo, um pouco desse processo criativo. Um pouco do como é que eu fiz, como é que eu consigo fazer essas transições entre uma foto antiga e a imagem de hoje em dia. A primeira coisa que eu faço, cada vez que eu faço um projeto desse, é escolher as fotos dos locais que eu quero animar. O principal critério é usar locais, fotos que mostrem bem o local, fotos com um enquadramento amplo, com um plano geral ou um plano médio, que não tenha muita gente no primeiro plano, se tiver pessoas que estejam mais ao fundo, assim como nessa foto que vocês estão vendo, e que peguem mais o cenário, para a gente poder ver essa transformação. Por isso que geralmente no Tempo Eirado a gente faz com ruas, praças, avenidas. Bom, depois que eu defino as fotos que eu vou usar, nesse caso aqui eu trabalhei com cinco, eu tinha dez e fui eliminando por alguns critérios, e cheguei nas cinco fotos que foram tratadas nesse Tempo Eirado 2. E aí então eu faço uma impressão de cada uma das fotos, uma impressão pequena, no tamanho de uma foto mesmo, mais ou menos 15 por 10, ou mais ou menos assim pequena, para eu poder carregar na rua. E nessas fotos, a primeira coisa que eu faço, eu faço um X, assim, com uma caneta mesmo, né? Ligo um ponto ao outro, assim, fica mais ou menos assim. Então quando eu faço esse X aqui na foto, eu encontro uma referência, eu encontro um ponto central, que é onde eu vou me basear para fazer o enquadramento com a câmera no mesmo local atualmente. Então essa é a principal referência que eu tenho aqui, né? No Tempo Eirado 1 eu fiz, assim, muitas coisas eu estava aprendendo, assim, como fazer, né? Como realizar esse projeto. Então eu peguei essas fotos, fiz um X e fui para a rua com uma câmera na mão, e ficava ali olhando as fotos e procurando mais ou menos esse ponto central para poder fazer a filmagem, né? No segundo filme, no Tempo Eirado 2, eu fiz um estudo prévio pelo Google Maps aqui, entrando no mapa e achando mais ou menos o ponto onde foram feitas as fotos, né? Então eu já saí com um pouco mais de segurança de onde que eu tinha que ir, e isso também reduziu meu tempo na rua, né? Ainda mais nesse período de pandemia. Então foi assim, eu fui para a rua, e aí achei esse ponto aqui, que era no canteiro, como vocês podem ver no vídeo, né? No Tempo Eirado. E aí fiz mais ou menos um enquadramento parecido com esse, e depois na edição eu peguei com base aqui, principalmente na igreja, né? Do A Vareí aqui, foi por onde eu tive a referência para poder fazer a fusão. Mas eu faço mesmo assim, esse, o 2, Tempo Eirado 2, eu fiz, foi no After Effects, né? Foi já colocando as imagens aqui, e fazendo a fusão entre uma imagem e a outra, né? Então eu já usei uma foto e fundi com a outra, mas para essa fusão, no primeiro filme, eu tracei, né? Eu fiz todas as linhas direitinho do, por exemplo, aqui no Bom Sucesso, aqui. Então vai surgindo, eu pintei aqui, por exemplo, a igreja, fiz o desenho dessa árvore, fiz essas linhas aqui e tal. Nesse projeto, foi um projeto com menos recursos, com menos tempo, né? Esse é o Tempo Eirado 2. Então eu padronizei, e aqui, podem ver que tem uns tracinhos, esses tracinhos, esses aqui foram feitos no Photoshop, né? Então eu peguei a imagem, e fiz no Photoshop, e exportei, e aí ficaram essas imagens aqui, que depois eu fiz a animação e fui sobrepondo. Até chegar na imagem que é atualmente. Então, por exemplo, que tem esse arquivo, que é o Trans, que é onde eu fiz essa animação. E aqui, por exemplo, se vocês quiserem fazer, podem fazer qualquer tipo de desenhar por cima, ou encontrar outro recurso, ou não fazer nada, só fazer uma fusão, que vai ficar bem legal também. Então, primeiramente, eu escolho o local baseado na foto, né? Eu escolho a primeira foto de um local, aí então eu vou examinar aquele local, faço esse X na foto, para encontrar o ponto central da foto, para poder filmar baseado naquele ponto central. De preferência, pego um enquadramento um pouco maior do que o que está na foto, mais amplo do que o que está na foto, para poder depois ter ajustes, né? Na edição. E se puder filmar com um tripé, é melhor, ou com uma câmera que tenha um estabilizador. No caso, eu filmei até com 60 frames por segundo, para dar essa câmera lenta, assim, mais suave e tal, na filmagem, né? O segredo é o quê? É fazer a transição. E para a transição ficar boa, o negócio é a gente achar esse ponto central da foto, e depois na edição encaixar um... Em algum ponto, por exemplo, eu usei aqui a Igreja da Vareí, na outra eu usei a Igreja do Bom Sucesso, e assim vai variando. Então eu pego esse arquivo e passo para edição no Premiere. Então eu uso o Premiere principalmente para... Nesse caso, né? Nesse vídeo, como eu já tinha todos os videozinhos prontos, por que eu já não finalizei no After Effects? Porque o After, como é um programa pesado, vai ficar um pouco difícil para eu fazer a edição do áudio, né? Claro, quando eu tenho que editar áudio, eu uso um programa de edição de áudio, mas no caso aqui, com as imagens, fica mais prático eu fazer aqui. E por que isso, né? Porque eu escolhi algumas músicas, os vídeos não foram feitos com base nas músicas, então a duração do vídeo e das músicas eram diferentes. Então eu tive que fazer uma edição no áudio para poder casar direitinho com o vídeo, né? Vocês podem ver que tem alguns cortes aqui, 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 além disso, incluir alguns efeitos sonoros, tipo o estalinho de vinil, alguns washes, né? Alguns barulhinhos e tal. E os logos da Leon D. Blanc, da fundação, do próprio Tempo Erado, né? E o crédito final. Então daqui saiu o projeto final. Agora as músicas, né? Como é que funciona com as músicas? As músicas funcionam assim. No primeiro Tempo Erado, como foi um projeto maior, a gente teve 10 mini documentários, a gente teve recurso maior, então eu pude contratar uma musicista, uma pianista, Raquel Bigarelli, de Jacareí, que fez as músicas originais. Então no primeiro Tempo Erado, a gente tem um projeto com a trilha sonora original. Nesse aqui foram músicas compradas, são músicas de sites que vendem músicas, que você pode pagar um pacote anual ou mensal, como por exemplo o White List, ou o Epidemic Sound e tem diversos outros, né? Então são músicas que você pagando, você não precisa se preocupar com o direito autoral e foi assim que eu fiz e pude usar as músicas nesse projeto. Se você quiser conhecer mais do Tempo Erado, então aqui a gente tem no YouTube, tem o youtube.com.br Vento de Maio Filmes, você chega nesse canal aqui, onde tem a playlist do Tempo Erado, o 1, e a gente tem a sequência dos 10 vídeos aqui, uma playlist para assistir. Se você quiser fazer sua experimentação e mandar ou perguntar alguma coisa, tirar qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo, meu nome é Vitor, eu estou aqui, vocês podem falar comigo por mensagem através da página do Tempo Erado no Facebook, facebook.com.br Tempo Erado, não tem segredo. manda uma mensagem que para mim vai ser uma alegria poder responder, tirar suas dúvidas ou mesmo ver o seu trabalho se você quiser fazer algo parecido. Hoje eu mostrei para vocês um pouco de como é que eu faço as transições do projeto Tempo Erado. Eu espero que vocês tenham gostado e até uma próxima. tchau, tchau. Obrigado.